Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o vídeo de hoje é sobre concepts. Concept, como eu já falo sempre no início dos vídeos, não é nada oficial do jogo, tá? Só apenas ideias feitas pela galera da comunidade. Faz um tempo já que eu não trago aqui no canal vídeo de concepts, já que nas últimas semanas teve o lançamento da nova temporada e tal, então muitas novidades chegaram no jogo, por isso estou trazendo hoje apenas é um vídeo de concepts aqui. Lembrando que ultimamente, Epic Games está adicionando muitos concepts no jogo oficialmente, tá ligado? Pelo que deu para notar, Epic Games está gostando bastante de se inspirar nas ideias da comunidade, então quem sabe essas concepts que eu falar aqui no vídeo de hoje sejam lançadas no futuro do jogo, não tem como duvidar disso. E bom, manos, a primeira ideia que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário BluMay312. A ideia dele é muito simples, não tem a ver com o jogo em si, mas sim com o Epic Games, vou dizer assim. Sabe quando você está lá jogando um game, né, lá no launch da Epic Games, não tem como você colocar offline, você fica somente online ou ausente, tá ligado? Que é a corzinha amarela. E ele fez para que tenha a opção offline, onde você fica offline e seus amigos não sabem que você está jogando o Fortnite ou qualquer outro jogo da Epic Games. Eu acho essa opção muito boa mesmo, na Steam já tem a opção offline há muito tempo, invisível e tal, só que no Epic Games não tem, tá ligado? E o Fortnite é um jogo muito jogado e a galera que tem muitos amigos, né, o pessoal famoso também, acaba sim sendo prejudicado por não ter essa opção no launch da Epic Games, já que quando você está online no jogo não tem a opção de você colocar invisível ou offline, tá ligado? Por isso é uma opção que eu acho muito boa e pelo que eu percebi a galera também gostou bastante, já que muita gente às vezes não gosta de ter aquele amigo, né, convidando toda hora para estar na party e tal. Realmente, às vezes a gente quer jogar sozinho, solo, e a galera fica mandando convite toda hora, tá ligado? Então essa opção será extremamente útil nessas ocasiões e é claro, para o pessoal também que não gosta de, digamos, que socializar muito com os amigos da Epic Games. De qualquer forma, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa opção, né, que poderia ser lançada aí no jogo, eu acho, que poderia ser muito boa, já que não afeta em nada, tá ligado? Se a galera quer jogar online, fica online, se a galera quer jogar offline, fica no offline, tá ligado? Enfim, essa é uma opção que seria legal, né, ser colocada aí no launch da Epic Games, mas eu quero saber as opiniões de todos vocês. E bom, manos, outro concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criado pelo usuário Rickade15. Olhem só a ideia de skin que ele fez, manos. Ele fez um desenho de uma skin de boxeador que representa o Dirt Burger, né, o nome da skin é Dirt Boxer. Ele até colocou no canto, né, que esse campeão não tem medo aí de entrar numa guerra de comida e ele também, né, fez aí o design do boxeador, né, aí todo bonitão, ali, tatuagem e tal, bandando na cabeça e até com o cinturão ali, né, com o desenho do hamburgão, né, ficou bem legal mesmo. É uma skin que, pelo que eu percebi, a galera tá curtindo muito. Uma ideia de skin de boxeador, tá ligado? Há um tempo atrás, eu já trouxe aqui no canal um vídeo de concepts, uma skin de boxeador e o pessoal gostou bastante. Mas essa ideia aqui combina ainda mais, né, com o tema do Fortnite, já que tem o hamburgão, né, e tudo mais aí no personagem. E bom, deixa aí embaixo nos comentários se você gostou dessa skin ou não. Eu achei bem legal e, de qualquer forma, já temos vários esportes no jogo, né, de golfe, vôlei, tênis, futebol, enfim, por que não, né, colocar skins de boxeadores também. Eu acho que seria bem bacana, mas é claro, eu quero saber também as opiniões de todos vocês. E ele só não colocou a raridade da skin, né, tipo, ele só fez o desenho da skin mesmo e também não colocou nada do conjunto da skin, picareita, asa delta ou até mesmo a mochila. Ele só fez o personagem, mas é claro, eu achei bem legal de qualquer forma. E bom, outra ideia que eu separei aqui no vídeo de hoje é de um novo modo por tempo limitado. Foi criado pelo usuário Bushwook321123, olha só o nick do cara. O modo que ele criou, mano, se chama One in the Chamber. E olhem só a descrição desse modo. Todo mundo começa com 50 de HP, né, de vida, e não tem cura, né, nesse modo. Ou seja, não tem bandagem, medkit, escudo, não tem nada, somente 50 de vida para cada pessoa. E o tamanho da safe zone desse modo seria do tamanho do parque agradável. Ou seja, será um mapa muito pequeno, né, ou somente uma cidade e ir para a galera duelar e batalhar insanamente. O respawn estará habilitado nesse modo e terá aproximadamente 16 pessoas em uma partida desse modo, One in the Chamber. E a primeira pessoa a conseguir 50 kills em uma partida vence ela. E você renasce, né, ou começa a partida somente com uma Desert Eagle e com uma bala pesada. Exatamente, somente uma bala pesada, tá, uma bala só na sua arma. E você consegue mais uma bala caso você faça uma eliminação. Ou seja, a cada eliminação você consegue uma bala a mais na sua Desert Eagle. E você pode picaretar os oponentes caso você erre o seu tiro de Desert Eagle, né. Claro, você só tem uma bala, então se você errar você tem que partir para a ignorância, né, para a picareta aí nos inimigos. E você renasce, né, ou começa com 100 de material e você consegue 30 de material a cada eliminação. Sendo 100 o máximo que você consegue conseguir de recursos, tá. Ou seja, você não consegue ter mais de 100 de material aí, né, na sua partida. Então galera, esse modo será muito insano, tá ligado. A galera vai ficar duelando numa cidade pequena, mais ou menos do tamanho do parque agradável, somente com uma bala na Desert Eagle e com pouco material. Ou seja, quem tem a melhor mira praticamente vence esse modo. E é claro, quando você elimina os carros você consegue mais uma bala na sua arma e também mais 30 de material. Eu achei esse modo bem legal, galera, e curtiu muito também. Porque seria muito diferenciado, tá ligado. Tipo um modo super insano, assim, da galera se matando ali, picareta e tal. E é claro que o pessoal que não tem uma mira tão boa não ia gostar tanto desse modo, já que você ia praticamente jogar só com a picareta, tá ligado. Mas enfim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse modo, né, chamado One in the Chamber. Se você gostou dele ou não, se você acha que seria legal ser adicionado no futuro do Fortnite Battle Royale. Recentemente, eles lançaram o modo do John Wick, que a galera curtiu demais, tá ligado. Eu também curti muito esse modo. Tem muita gente comentando até que esse é o melhor modo adicionado no jogo até hoje. Superando até outros modos que já fizeram grandes sucessos. Como o da Manopla do Infinito, o dos Vingadores, o do Chão é Lava, enfim. Modos que fizeram grande sucesso, pelo que parece, estão ficando pra trás nesse modo lançado recentemente do John Wick. Que está fazendo um tremendo sucesso. Então, quem sabe, esse modo One in the Chamber também não pode fazer um grande sucesso. Já que também explora nessa parada diferente do jogo, onde os oponentes têm 50 de HP, você tem apenas uma bala. Enfim, acho que seria bem interessante colocar no jogo só pra ver no que dá se a galera gosta ou não, tá ligado. E vamos, já que eu toquei aqui no assunto de modos por tempo limitado. Olhem só essa ideia aqui. Foi criada pelo usar Greek Sword. A ideia dele é que os jogadores podem votar em qual modo ficaria no jogo durante a semana por tempo limitado. Olhem só que interessante o desenho que ele fez. Ele escreveu o seguinte ali em cima. Qual modo por tempo limitado você gostaria de ver nessa semana? Ele colocou três modos como exemplo. O modo clássico, o modo Chão é Lava e também o modo Closed Counters, que é só de Jetpack e de 12, correto? Aí você pode votar em qual modo você quer ver durante a semana. É claro que pra ter essa ideia, ele se inspirou no evento ao vivo que rolou recentemente do jogo Abertura do Cofre. Onde o pessoal votou em um item para sair do cofre e retornar oficialmente no Fortnite Battle Royale. E esse evento, o pessoal gostou bastante. Porque pelo que deu pra notar, a galera curte ter esse poder de decisão. Então acho que seria bem interessante a Epic Games colocar uma votação a cada semana, a cada 15 dias ou a cada um mês. Pra galera votar em três modos, ou escolher um deles no caso, para ficar um tempo aí no jogo. E vamos combinar, tem muitos modos por tempo limitado, já lançados há muito tempo. E que são colocados todo mês praticamente, que a galera não gosta mais, são poucos aproveitados, tá ligado? Então acho que uma votação seria bem interessante para os modos por tempo limitado. Seria bem mais aproveitados pela galera, enfim, comenta aí se você gostou dessa ideia ou não. E eu acho que o modo Equipe Tumulto não se encaixa nessa votação, já que o modo está praticamente já permanente no jogo, né? Ou seja, será votação para apenas outros modos por tempo limitado. Então comente se você gostou dessa ideia aqui ou não. E por fim, gurizada, a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário NoBoom. A ideia dele é de recompensas por vitória. Eu já falei em vários vídeos de conceptos aqui no canal, essa ideia de recompensa por vitória. Mas essa ideia aqui é uma recompensa muito mais simples e que cabe muito mais no jogo, né? As outras conceptos que eu já citei em vários vídeos eram conceptos bem mais absurdos, vou dizer assim. Onde as recompensas eram tipo, sei lá, 100 V-Bucks. O que é muita coisa e realmente não faz sentido ser colocado no jogo. Mas olha só essa concept, as recompensas por vitória serão as seguintes. 10 V-Bucks, 2 estrelinhas de categoria do passe, ou seja, 1 quinto de categoria e 50 de experiência para amigo. Acho que é isso, né? O que significa. Ou seja, manos, as recompensas serão extremamente simples e não muito significativas, né? Então você não precisa se matar por vitória para ficar ganhando essas recompensas. E pensem comigo, 100 V-Bucks daria um total de 1000 V-Bucks, o que também não é muita coisa, vamos dizer assim, né? Já que a maioria da galera não tem mais de 1000 V-Bucks na conta, nem chega perto disso. Então eu acho que 10 V-Bucks já cabe muito bem, né, por recompensa como vitória. Mas é claro, colocar V-Bucks como recompensa sempre entra em questão da Epic Games. É muito difícil mesmo eles colocarem essa recompensa por vitória no jogo, correto? Mas de qualquer forma, deixem embaixo nos comentários se vocês gostaram desse concept aqui ou não. Mas tem um problema, olhem só o que esse usuário comentou. Se eles colocassem V-Bucks como recompensa de vitória, a galera ia começar a usar muito mais hack, né? E também trapacear diretamente no jogo muito mais vezes, né? Ia ter muito mais vontade de baixar um hack ou, sei lá, jogar uma dupla numa do solo e tal, né? Para conseguir mais V-Bucks facilmente na conta. Então esse seria um grande problema, sim, dessa concept, né? Se fosse colocada no jogo, mas de qualquer forma, deixem embaixo nos comentários se você gostou dessa ideia aqui ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários qual a ideia que eu falei aqui no vídeo de hoje que você mais gostou, que você acha que poderia ser colocada no futuro do jogo. E também comente a ideia que você não gostou, que você acha que não merece ser lançada aí no Fortnite Battle Royale. E é claro, na descrição do vídeo vou deixar os créditos para todos os criadores dessas conceptos aqui que eu falei aqui no vídeo, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles querem saber das ideias da comunidade e para de deixar nos comentários as opiniões deles a respeito delas também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.